E o Edson Funk, o brabo Aê Edson Funk, aqui é o MC Pablo, tamo junto Posso até cair, meu irmão Mas vou levar esse bando de filha da puta comigo O bagulho é muito doido Quem durou aqui é só Senta, oprime que vai cair É Davi, mandado e vai voltar Sem essa de querer ser popstar Mas é Deus que aponta, a estrela que vai brilhar É o G6 de R1, causando maior tumulto As piranha passa mal, recalcado fica puto Eu não tô pisando alto, mantenho meu pé no chão O comando é sempre o mesmo, nunca teve divisão Cada dia da semana, levo uma pro meu harem No meu bolso ouça cruza pra nascer peixe de cem E na boca do invejoso, sou o princípio assunto No cordão mais um asgram e o lançamento da Mizuno Atenção no foco e no flash, lado certo e vida errada Pro sistema eu dou um chão, acelerado e uma rajada Tenta, oprime que vai cair Tenta, oprime que vai cair Tenta, vem, mandado e vai voltar Sem essa de querer ser popstar Mas é Deus que aponta, a estrela que vai brilhar Mas é Deus que aponta, a estrela que vai brilhar Mas é Deus que aponta, a estrela que vai brilhar É o G6 de R1, causando maior tumulto As piranha passa mal, recalcado fica puto Eu não tô pisando alto, mantenho meu pé no chão O comando é sempre o mesmo, nunca teve decisão Cada dia da semana, levo uma pro meu harem No meu bolso, ouça cruza pra nascer peixe de cem E na boca do invejoso, sou o princípio assunto No cordão mais um asgram e o lançamento da Mizuno Atenção no foco e no flash, lado certo e vida errada Pro sistema eu dou um chão, acelerado e uma rajada Tenta oprime que vai cair Tenta vir mandar e vai voltar Sem essa de querer ser popstar Mas é Deus que aponta, a estrela que vai brilhar Tenta oprime que vai cair Tenta vir mandar e vai voltar Sem essa de querer ser popstar Mas é Deus que aponta, a estrela que vai brilhar Mas é Deus que aponta, a estrela que vai brilhar Resumindo na paz Com o problema que vai explicar Provender a gente Tenho para a gente Tenta vir mana Tenta vir Sesprava NOO Tenta vir Tenta vir Obrigado.